25 mil reais e o objetivo de comprar a melhor hardtail possível pra te competir, pra te treinar, pra te curtir o ciclismo, o mountain bike, né? Sem se preocupar, sem ter principalmente também que ficar mexendo na bicicleta, porque convenhamos, né? 25 mil reais não é pouco dinheiro. Então no vídeo eu vou te mostrar as melhores opções do mercado nacional quando atingir aí este patamar de preço. Bora pro vídeo. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Me chamo Júnior Quadros e já vamos logo aqui pra o que interessa, que é a bicicleta menos interessante. Galera, pra ti que é novo, né? Já aproveita, te inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque a maioria das bicicletas que eu vou trazer aqui eu já gravei análise, né? Já gravei review ou talvez não, mas enfim, eu posso trazer porque a gente tem também esse quadro aqui no canal, além do top 5, né? Vamos falar hoje, como eu disse, de hardtail nacional. Falaremos também das importadas, a gente não mistura, porque as importadas tem a taxa ali, né? O imposto de importação que as nacionais não tem, então fica injusto com as outras marcas aí de outros países, né? A gente comparar com o que a gente tem aqui em casa. E obviamente também teremos a versão top 5 de full suspension, porque obviamente bicicletas, hardtail e full suspension não tem o mesmo objetivo. Então talvez tu aí que esteja me assistindo, queira gastar 50 mil reais em uma bicicleta, mas não queira uma full. Então nada mais justo do que a gente separar por categorias. E também teremos, claro, de road bike, tanto nacional quanto importada. Então já aproveita e te inscreve, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Outra coisa, pra gente agora começar de fato. O vídeo está segmentado em capítulos, os preços trazidos aqui não é o da loja da tua cidade, ou da loja parceira do canal, qualquer coisa do tipo, e sim os praticados pelo site de cada fabricante, né? E também o link de cada uma delas está aqui na descrição do vídeo. Beleza, agora sim, a quinta bicicleta que realmente é melhor tu se afastar é a TSW EvoQuest Advanced Santur. Ela custa 25.999 reais, um pouquinho a mais ali do nosso ideal, mas pra quem tem 25 mil, acho que 26 não é tão difícil de conseguir. Ela tem o quadro com cabeamento interno, boost, feito de híbrido de carbono e é tapered. Basicamente isso, né? Geometria dela é mista com 69 graus e meio, mas não é acertada. Por exemplo, a Vesúvio da Soul, que não entra na lista porque não atinge esse patamar de preço, ela tem uma geometria também mista, mas muito mais bem construída do que a da TSW aqui. Então ser mista ou race não somente dita que a bicicleta é boa ou ruim, mas sim a coesão aí da geometria. A suspensão, Samtour Axon, modelo RL-RC, LORC, Boost 100 milímetros e trava remota, é uma das Samtour Axon mais legais que tem, mas ainda fica um pouco a desejar comparado às demais que a gente vai ver aqui. Ela vem com freio XT-M820 de 4 pistões e M800, ou seja, 4 pistões na frente e 2 pistões na traseira. Não faz o menor sentido uma hardtail com 4 pistões. Galera, ninguém usa 4 pistões e hardtail em prova, em competição. Não precisa de verdade. Pode confiar no que eu estou te falando, então aqui é mais para tentar causar impacto do que realmente para te trazer uma boa experiência de uso. Os discos XTR-MT900, porém 180 milímetros na frente e atrás, assim, na dianteira show de bola, faz sentido, etc. Na traseira, cara, ninguém usa também, sabe? Então, tipo assim, parece que a TSW está tentando inventar moda, não é legal. O trocador é um XT-M800, o câmbio traseiro é um XTR-M900, ela fala que é XTR, mas a gente está vendo que não é, porque para ser XTR tinha que ser tudo. K7 XTR-M910-51, porém com corrente XT-M800, então aquela velha e já cansada mescla de componentes para baratear, né? Pé de vela também, XT-M800 com 34 dentes na coroa. Vem com aro WTB STI30, modelo light, que é bom, é um aro bem bacana, mas não é light. O light da WTB não é tão light assim, porque ele é mais focado em downcountry e enduro do que cross country. Então, para te fazer uma HT, né, de fibra de carbono, etc, com peso baixo, usando esse aro, não é fácil. Porém, é bastante robusto. Raio de inox, cubos XTR-M9110-M9120, né, modelo novo, e os pneus Vitória que estiverem em estoque. Parece piada, mas não é. Se tu entrar no link aqui na descrição do vídeo e olhar o site da TSW, vai estar escrito exatamente isso. Já falei bastante sobre essa questão, não vou me alongar aqui para o vídeo não ficar muito grande. Guidão, TSW, Quest, Carbon, mesa e guidão integrado, né? Então, guidão 800 milímetros, o que a bunda não faz falta, então, obviamente, é largo demais, mas é só cortar tranquilo. Mas só se cortar do que emendar, né? E a mesinha de 70, que não deixa de ser coerente para a geometria da bicicleta, mas 80 tende a atender melhor. O Canote é um Quest Carbon da TSW também, e o Selim é um Promend. Pois é, um Selim aí, básico, né, numa bike com XTR de R$26.000. É complicado. Pelo menos ela é leve, né, porque vem com basicamente tudo em fibra de carbono, com 10.7 kg, né? O que também levanta outra questão. Ela vem com bastante componente top e ainda fica quase com 11 kg, mesmo sem Canote Retrátil. O que já vou adiantando aqui é uma questão que é assim, galera, olha, pra ti que vai comprar uma bike de R$25.000, seja Full Suspension ou Hard Tail, uma das principais coisas que tu tem que analisar é se ela vem com Canote Retrátil ou não. Porque vale mais a pena, tu tem mais mobilidade e segurança utilizando uma Hard Tail com Canote Retrátil do que uma Full Suspension com Canote Rígido. E eu não tô falando isso por conta de A ou de B, mas sim por experiência própria e porque realmente, galera, mobilidade em cima da bicicleta é o que te traz mais segurança. Por isso que a geometria é tão importante. Senão, todas as bicicletas teriam a mesma geometria, mudando basicamente pneu e transmissão, né? Então teria, por exemplo, quadro de speed com pneu grosso e grupo 12V e freio 4 pistão pra fazer downhill. E não a geometria totalmente diferente pra te entregar mais mobilidade. Então prestem atenção nisso, independente do modelo que tu for comprar de bicicleta e do preço que tu for pagar. Beleza? A quarta opção que não é ruim, mas também não é boa, entendeu? Aquela coisa tipo assim, se tu já comprou, beleza, mas se tu pode escolher, pega uma das outras que a gente vai ver depois. Calói Elite Carbon Racing, ela custa R$24,999,99, R$25 mil, parece que a Calói sabia que ia fazer esse vídeo, né? Vem com um quadro já que a gente conhece há bastante tempo, carbono importado, boost, tapered com cabeamento interno, né? Geometria mista com 69,8 graus, que embora não seja uma baita geometria, é mais acertada do que o da TSW. Vem com uma suspensão Fox Tapcast Performance 32 com 100 litros de curso, boost e trava remota, porém freio M4100, Deore de 10 velocidades, né? E não fala dos discos. Câmbio, trocador, cassete e corrente XT M8100, porém a corrente pode vir um Deore M6100. Não entendi porquê, né? Poderia ter colocado a 700 pra baratear, mas M6100 nessa bicicleta não dá pra aceitar, tá? Pé de vela M800 XT com coroa de 34 dentes, roda composta por aro Stenznotubes modelo ARC MK3, que também é um bom aro, né? Um aro muito interessante, raio de inox com dupla espessura, cubo XT M810, pneu Schwalbe Racing Ray e Ralf 2.25. O cockpit dela vem com guidão FSA Carbon, né? SLK 740, que não é o top da FSA, mas já é um baita guidão, né? De tibra de carbono, intermediário, premium. Vem com a mesinha FSA Drop de 80, que é bem coerente pra geometria. O Canote ou é um FSA Carbon ou um Race Face Next, também tibra de carbono. Já é... o cockpit dela é muito bom, só porque entra naquela questão, né? Não ter retrato numa bike dessa é complicado, assim. E o Selim é um Fabric Scoop Shallow, peso, infelizmente, a Calloy não informa, né? Então, assim, vocês podem ver que ela é uma bike muito mais coerente, muito mais linear de ponta a ponta do que a TSW, por exemplo, que tenta apelar ali no freio 4 pistão, tenta apelar no XTR num componente, XT no outro. Fica aquelas questões ali permeando, né? Entre uma coisa e outra. Galera, uma coisa assim, ó. Como eu disse no início, o ideal aqui é tu comprar a bike e não precisar mexer nela. Faz o tubeless, bota teu pedal, faz o bike fit e vai ser feliz, entendeu? Então, essa questão de, ah, mas o K7 tu gasta depois, né? Daí tu bota o XTR. Sim, mas tu vai ter que desembolsar uma grana pra botar o XTR. Não é simples assim. Então, procurem a bike mais pronta possível, que vocês jamais vão se arrepender, porque a experiência de uso vai ser redonda, entendeu? Agora, vamos ao que realmente faz sentido, tá? Terceira melhor bicicleta é a recém-lançada Aldax Alge 30 GX. Ela vem por R$ 26.900, uma das mais caras aqui da lista. O quadro é muito interessante, um dos melhores aqui. Carbon UD Toray T1000, com um cabo integrado por dentro da caixa de direção, o que é uma tendência mundial. Então, assim, galera, isso é muito bom, tá? A galera que reclama, na verdade, é por conta dos mecânicos. E pros mecânicos, a minha dica é simples. Aprende a mexer e para de reclamar, porque é como injeção eletrônica em carro. Vem pra ficar, galera. Não é aquela coisa, ah, não é modinha. Não, faz muito sentido o cabelamento integrado dentro da caixa de direção, sim, nas MTB. Obviamente, é boost e é tapered. Geometria race com 68 graus de caixa, uma geometria bem acertada. Tem um pontinho aqui e ali que eu não achei tão legal, né? Achei um pouquinho exagerado até, como o ângulo do City Tube, por exemplo. Mas é uma bike bem interessante em geometria. Suspensão, Fox 32, Tapcast Performance também, boost 100mm e trava remota. Vem com freio SLX M700, discos RT66, 860mm. Aqui poderia ser 180mm na dianteira, mas tudo bem. Transmissão SRAM GX Lunar quase completa. Isso porque a corrente pode vir aí um corte de gastos na SRAM NX. E 27 palmas, uma bike que pode cortar gastos na corrente, é difícil de engolir. Pé de velha SRAM GX Lunar de alumínio, né? Com 34 dentes na coroa. Roda FSA Grid I27, que é uma roda muito boa. O maior defeito, vamos botar assim, das rodas FSA, é que o peso delas não é baixo. Porque FSA, galera, é meio estranho, assim. Tem componente que eles focam muito no XCO e etc. Mas alguns eles focam mais no Enduro e quase o Trail, assim, sabe? O Down Country. Então essa roda aqui, pra uma Full, é muito interessante. Pra uma HT, ela acaba ficando meio robusta demais e pesando um pouquinho demais, assim. Então é uma roda, obviamente, excelente. Mas a gente tá procurando pelo em ovo. Beleza. Ela vem, então, completa, né? Aro, cubo e raio de inox. O pneu é o Vitória Barzo e Mescal XCR 2.35. Gosto bastante dessa combinação de pneu. Hoje em dia tem alguns que eu acho mais legais, né? Mas ainda assim, é uma combinação de pneu muito boa porque visa rolagem e aderência. Então fica bem interessante aí nesta bicicleta. Porém, o cockpit aqui é complicado. Aí, assim, a gente vê que realmente a testa... Ah, a testa, perdão. A Aldax gastou bastante no quadro porque R$27.000. E vem com guidão ADX de alumínio com 760 milímetros, uma mesinha ADX de alumínio com 75. Cara, é... Ah, assim... Se fosse lá na AUG 555 e AUG 600, tudo bem. Nessa bike, no mínimo, um ADX de fibra de carbono, sabe? Então fica essa questão, né? Mas pelo menos ela já vem com um canote retrátil que é um ADX com 410 milímetros de extensão. Infelizmente não informa quanto de drop, né? Mas é... Enfim, canote que a gente não tem o que dizer, né? Nem se é bom, nem se é ruim. Só sabe que é da própria Aldax. E se fosse uma marca famosa, né? Provavelmente eles não remarcariam. Eles usariam como... Será? KS ou... X-Fusion, por exemplo, que a AUG usa bastante, né? Selim já é um prólogo Dimension NDR com trilho de alumínio, né? E o peso, infelizmente, eles não informam. Mas a bicicleta deve ter ficado leve porque, apesar das rodas, né? Os componentes aqui não são lá muito pesados. Agora a medalha de prata vai para a Sense Impact Carbon Evo. E ela é uma das bikes mais baratas aqui da lista. Na verdade, é a mais barata, tá? E ela custa R$24,990. Então R$25,000 redonda aí praticamente, né? Quadro Carbono Mitsubishi M40. É um pouquinho abaixo do Torai T-1000, para quem não entende muito bem. O M60 fica mais próximo do T-1000. Mas ela é tapered, tem o sistema Boost, tem tecnologia Flex Stays no triângulo traseiro. E cabeamento integrado também por dentro da caixa de direção. Geometria Race com 68,5 graus aqui. Ela fica um pouco abaixo da da Aldax, mas ainda é uma geometria boa. Vem com a suspensão Fox Float Stepcast 32 e muita atenção, porque ela não é a performance. Então ela está um degrau abaixo da performance, tá bom? Então ela é uma suspensão, obviamente, excelente, mas não é a mesma que vem na Aldax. Cilindros de curso, boost e trava remota. Nos freios, ela vem com o XT-M800. Os discos também, XT-MT800 com 180-160, que bem interessante. Transmissão completa, XT-M800 com câmbio, trocador, cassete, corrente e o pé de vela com 34 dentes na coroa. Vem com roda Sentec RS1 com aro Sentec, né? Que é da própria Sense. Os raios são DT Swiss Competition, uma das melhores marcas de roda do mundo. E o cubo é o DT Swiss 350, que é um cubo também sensacional. É um cubo mais básico da marca, com muitas e muitas aspas. Mas já é leve, tem uma excelente rolagem, um barulho muito gostoso e etc. Pneu Schwab Racing Ray e Ralf 2.35, que aí pra mim é a melhor combinação de pneu que temos aqui na lista. Porque é um pneu bastante leve, um pneu bastante aderente, um pneu que tem uma rolagem muito boa. Cara, assim, sensacional. É realmente um dos melhores pneus do mundo e equipa muito bem aqui a Sense, né? Porém, o cockpit aí também dá aquela leve caída. Não tanto quanto na Audax, mas também dá uma regredidinha aí, né? Que é o Sentec RS1 de alumínio, guidão, com 750 milímetros. Mesa Sentec RS1, também de alumínio, com 70 milímetros. E o Canote, também Sentec RS1 de alumínio. Pois é, Serim Fizik Alpaca Terra X5. E o peso da bicicleta, 10.3 quilos, sendo aí a bicicleta de peso informado mais leve aqui da lista. Agora, a gente vai pra medalha de ouro aqui. E quando eu terminar a lista, eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários qual dessas 5 bicicletas vocês pegariam e porquê, né? E se tu discorda em algum ponto de mim, porque assim, galera, aqui eu tô trazendo a hierarquia do que é melhor em componente. Eu analiso componente por componente. Por exemplo, XT, né? É o segundo melhor componente aqui da lista, porque tem o XTR na TSW, né? O GX, ele é pouco abaixo do XT, mas é abaixo. Então, é injusto a gente botar a mesma nota. Então, a gente tem aqui, basicamente, três transmissões, né? Tem componente XTR, que é o melhor. Depois tem XT, que é o segundo melhor. E GX, que é o terceiro melhor. Então, a gente tem freio, por exemplo, Deore 4100. Depois a gente tem o freio XT também. Então, é basicamente assim que é feito, né? Análise puramente técnica. Tem experiência de uso. Pode ser que, sei lá, a Calói seja melhor de usar aqui. O que eu duvido, mas, enfim, né? Gosto é gosto. Vamos pra medalha de ouro, que é a Concept Pegasus SL Sport. Pra quem não conhece, marca nova. Uma marca que começou, entrou no mercado agora, nesse ano, no segundo semestre. Então, tá recentemente aí no mercado. Mas tá com produtos bem interessantes. Essa aqui é a bicicleta mais básica deles, tá? Vai ter Edro, pra quem quiser, ah, Júnior, e a Edro? A Edro, a bike mais básica, custa R$30 mil. Então, vai pro próximo Top 5, porque aqui é na casa dos 25 e não dos 30. Beleza? A Concept Pegasus SL Sport custa R$26.990, sendo a mais cara aqui da lista. Vem com quadro Super Light Carbon Torai T-1000 com gancheira UDH, ou seja, comporta os novos grupos da Isran. Tapered, cabeamento integrado, assim como a Aldax e a Sense. E também tem a tecnologia Flex Stays, como a Sense tem. Geometria Reis com 68 graus aqui. Eu acredito ser a geometria mais coerente, porque não tem nada exagerado, nada apelativo. É uma geometria que outras marcas importadas utilizam muito parecido e funciona. Então, às vezes, galera, acho que a gente não precisa inventar a roda, sem tentar reinventar a roda, né? É basicamente fazer o feijão com arroz muito bem feito, que funciona. Mas, enfim, é uma geometria bem coerente. Praticamente, assim, não é igual, mas é muito parecida com a da própria Aldax também. Suspensão RockShox SID SL Select Boost, que é pau a pau aí com a Fox 32 Performance, né? Stepcast Performance. Freio. Aqui é, inegavelmente, o melhor, porque é um Magura MT8 Pro, né? É a versão de alumínio, mas é um freio que, oficialmente, ele se posiciona a nível de XTR. Então, não tenho o que dizer. Acima do MT8 Pro, tem o Race Line, que aí tem os manetes de fibra de carbono e etc. Mas a SRAM tem essa mesma linha, assim, que é o quê? Tem o Level, aí Level T, TL, TLM. E aí tem o Ultimate, que é o TLM com peças de fibra de carbono para reduzir peso. Mas a pinça ali, todo o funcionamento é exatamente o mesmo e custa muito, muito mais caro. O Magura MT8 Race Line, né? Que é o amarelo-limão aquele, além de ser muito mais caro, ele também não tem, assim, a rodo no mercado, né? A Magura faz poucas unidades para manter ele mais seleto. Os discos Magura Storm SL, 180, 160. Discos também, mesmo nível do MT8. Trocador SRAM GX Lunar, né? Ou seja, câmbio também, câmbio, trocador, cassete, corrente e o pé de vela. Porém, com coro a 32 dentes. Aqui é um ponto, realmente, que eu considero um pouco negativo. Acho que 34 seria melhor. Ela vem com roda Mavic Crossmax, que é aro, cubo e raio. O cubo já é o padrão ID 360, que é o Instant Drive 360. É semelhante à tecnologia que a DT Suisse usa no 350. Então, é um cubo de mesmo nível. A gente pode falar, sim, um cubo bastante leve, com uma excelente rolagem. E com um delay entre cada macaquinho ali, entre aspas, do clique, muito pequeno. Porque são 360 pontos de engate, se não me falha a memória. Por isso, o nome ID 360. Galera, assim, é absurdo, né? Muita coisa. A gente está já achando bom quando tem 180, que são aqueles vários macaquinhos, né? Que tem o dobro. Pneu. Goodyear Peak 2.40 na frente e atrás. É um pneu muito bom. Um pneu que eu já usei. Sei que ele é realmente interessante. 2.40, assim como o 2.35 atende 99% das pistas de CCO e XCM que a gente tem aqui no Brasil. Eu só acho que esse pneu tem um ponto negativo, que é o peso. Que realmente, galera, é quase 800 gramas cada pneu. Então, é bem pesado. Mas é um pneu bom. Tem uma boa durabilidade, bem macio e etc. Guidão. Session de fibra de carbono com 760 milímetros. A mesa é uma Session Ultralight de 70 milímetros em alumínio. Canote é um Fox Transfer SL com 125 milímetros de drop. Galera, eu nunca usei Fox, tá? Então, eu não posso dizer se eu gosto, não gosto, etc. Eu usei Esaform, que é extremamente barato, e hoje eu uso Race Face. Mas muita gente que está no ciclismo há muito tempo, que já usou de tudo, que conhece, mecânica, etc. Diz que Fox é a melhor marca de canote retrátil do mundo, porque ele tem uma vedação muito boa. Então, aquele joguinho que o canote tem, o Fox tem muito menos, por ser mais bem vedado. E a manutenção dele é muito mais espaçada, por ser muito bem vedado. Além de que, é extremamente leve, né? É um canote que o retrátil da Fox tem praticamente o peso de canotes comuns de alumínio. Então, obviamente, um excelente canote. O selim, aqui é o prólogo Scrat M5 Pass Tirox, tá? Tirox significa que o trilho do selim é de titânio. Tem o trilho de alumínio, que é T4 ou T2, depende do modelo, que é o que tem, por exemplo, na Audax. Depois tem o trilho de tirox, que é o de titânio. E depois o NEC, que é o trilho de fibra de carbono. O selim prólogo Scrat também está um degrau aí acima do NDR, mas os dois, galera, assim, são os selims dos melhores do mundo. Então, obviamente, tu vai estar muito bem servido, independente da tua escolha. E o peso da bicicleta, né? É de 10.8 quilos no tamanho L. Não sei se as outras bikes são do tamanho M, S ou L. Geralmente é M, mas a Concept aqui informou do tamanho L. Então, dá pra botar aí uns 200 gramas a menos no tamanho M, por aí. Talvez nem tanto, uns 150 gramas mais ou menos. Então, aqui de análise técnica, essa é a bicicleta que mais faz sentido pra quem quer investir em torno de R$25 mil numa Hardtail. Eu, particularmente, acho que ela e a Audax são as mais bonitas aqui da lista, mas isso também é muito questão de gosto. E agora, como eu te pedi antes ali, me conta nos comentários qual dessas bicicletas seria a tua opção e por quê. E se tu tem ou teve alguma dessas aqui, conta pra nós como foi a experiência de uso, porque é importante pra quem tá olhando o vídeo aqui conseguir conciliar a minha informação técnica com a tua experiência de uso. Chegou aqui no final desse vídeo e ainda não é inscrito, clica nessa bolinha aparecendo escrito Bike Mundo pra se inscrever. Tenho muito sugerido pra ti de cada lado. Muito obrigado pela tua parceria em mais esse vídeo. A gente se vê no próximo. Um abraço e tchau, tchau.